Nesses nossos caminhos, um pouco estranhos, vamos parar, Lewis Carroll, o Sidney andou musicando alguns desses poemas dos dois grandes autores para crianças e para adultos, dois artesãos da poesia inglesa, que são Lewis Carroll e Edward Heard, este o criador do Nonsense. Eu, há anos atrás, traduzi o Jabberwock, esse poema do Alistair Através dos Espelhos, e que inspirou outros artistas, poetas, escritores modernos, como James Joyce, que levou à última potência as chamadas palavras valise, criadas pelo Lewis Carroll, palavras que montam duas ou três e que aparecem com um brilho extraordinário neste poema de Alistair Através. Eu vou ler apenas a primeira estrofe, que é aquela em que ele explora essas ligações entre duas ou três palavras no máximo. It was brilliant, and the slight toves did carry a gimbal on the wave. All Mimsy were the bottle-gulves and the mulberries of the grape. Era Brilus, as lesmorizas tovas rondavam e reviam os granulhos. A seguir, o Cíntia Adriana interpreta algumas das criações do Edward Heard, traduzidas por... A seguir, o Cíntia Adriana interpreta algumas das criações do livro. A seguir, 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 a seguir... O destino meu engana-me Que uma nota de um milhão Um sonho do céu me enganou Nove almas de um ar Que linda gata, que linda gata Deus de Deus Me deu Me deu Que linda gata Deus me deu Me deu Me deu Que linda gata Deus me deu Que linda gata Deus me deu Que linda gata Deus me deu Que linda gata E uma nota de um milhão Um sonho do céu me enganou Um avião de um milhão E de um milhão É um milhão de um milhão A CIDADE NO BRASIL